Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do dia Chegue luz, chegue bênção, chegue alegria O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer Eu creio que Deus te visita nessa manhã, lhe dá força, lhe dá sabedoria Para que você possa tomar as suas decisões e ser abençoado em tudo E para que a gente possa ser abençoado em tudo Isso que nós fazemos aqui todos os dias é essencial A Bíblia diz que feliz, afortunado é aquele ou aquela que medita de dia e de noite Isso aqui é muito importante Que reflete na palavra de Deus Que traz os mandamentos Que traz os seus preceitos, os seus estatutos para dentro do coração Então, essa pessoa que medita dia e noite, que tem prazer na lei de Deus Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros Que dá o fruto na estação própria e tudo quanto fizer vai prosperar Amém? Então, meu amado e minha amada, esteja de coração aberto Tenha prazer em ouvir a voz de Deus Deus vai fazer você prosperar em nome de Jesus Cristo Eu já estou com a Bíblia aberta aqui No livro de Isaías, capítulo 54 E eu quero ler com você essa palavra Eu quero meditar com você nesse texto Canta alegremente Ó estéreo que não deste a luz Exulta de prazer Exulta de prazer Com alegre canto E exclama Tu Que não tiveste dores de parto Aleluia Porque mais são os filhos da solitária Do que os filhos da casada Diz o Senhor Amém? Deus está mandando você cantar Alegremente Essa benção ainda não nasceu Essa benção ainda não foi gerada Você está esperando por algo Você tem sonhado com algo Deus dá sonhos Amém? Mas aqueles sonhos que vêm dele E não do homem Porque o que vem do homem não se concretiza Mas o que vem de Deus Aconteça o que acontecer Venha o que vier Deus é poderoso para cumprir A palavra Enquanto não aconteceu Canta alegremente Amém? Exulta de prazer Com alegre canto Tu que não tiveste dores de parto Porque mais são os filhos da solitária Do que os filhos da casada Diz o Senhor Amado, amada Deus é poderoso para fazer o impossível Como assim passou filhos da solitária Até da mulher solitária Ele faz nascer filho Gerar filhos Deus pode tudo O Senhor Jesus uma vez fala sobre Abraão E diz que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão De tão abençoado que Abraão foi Mas por que Abraão foi abençoado? Porque ele confiou em Deus Porque ele viveu pela fé Até o final Ele não duvidou por incredulidade Não ficou olhando Para as circunstâncias Para a sua fraqueza Sua idade Para o ventre amortecido de Sara Mas ele foi fortificado na fé Dando glórias a Deus Estando certíssimo De que aquele que prometeu Era fiel para cumprir Deus vai cumprir todas as promessas Na sua vida em nome de Jesus Então cante Louve Adore Exalte Ele diz mais Amplia O lugar da sua tenda O que é isso, pastor? Helder Se prepare para o milagre Amém? Se prepare para o milagre Não fique esperando as coisas acontecerem Comece já pela fé Fazer as coisas acontecerem Eu sempre ensino aqui A vida de fé Você dá o passo Deus estende o chão Amém? É assim Você dá o passo O mar se abre Se o mar não se abrir Você anda sobre as águas Bastou, mas ainda não aconteceu A benção não foi gerada Amplia o lugar da sua tenda Amém? Já comece a ampliar Já comece a chamar a existência Das coisas que não são Como se já fossem Amplia o lugar das suas tendas E as cortinas da sua habitação Se estendam Não o impeças Não o impeças Alonga as tuas cordas Alonga as tuas cordas E firma bem as tuas estacas Porque transbordará Aleluia! Deus vai fazer você transbordar A mão direita e a mão esquerda Vida e prosperidade Amém? Mão direita, abundância de dias Mão esquerda, riquezas e honra Deus vai fazer você transbordar Você vai ter vida e vida com abundância Você crê Receba em nome de Jesus Cristo Amém? Deus faz você transbordar Meu amado, minha amada A mão direita e a tua mão esquerda E a tua posteridade Os teus filhos, teus netos Aqueles que vierem depois Possuirá as nações E fará com que Sejam habitadas as cidades assoladas Glória a Deus Deus está lhe dando essa bênção Segura Em nome de Jesus Não temas Porque não serás envergonhadas Vá Faz o que Deus está fazendo você Está pedindo para você fazer Não tenha medo Você não vai passar vergonha Amém? Pastor Helder Mas e se dá errado? Com Deus não dá errado Pastor Helder Mas e se não houver resposta? Se foi Deus que falou Vá Faça Porque ele já deu a ordem Já deu a direção Ele já deu a resposta Amém? Não tenha medo Não serás envergonhada Você não vai passar vergonha Pastor Mas os meus inimigos Se eles verem Dando errado Eles vão zombar de mim Vai dar certo Escreve aqui nos comentários Já deu tudo certo Amém? Já deu Meu amado e minha amada Você não vai ser envergonhado Ou envergonhada Glória a Deus E não te envergonha Não tenha vergonha Porque não será confundida Deus não é Deus de confusão Quando ele dá uma palavra ao seu servo A sua serva Ele é fiel para cumprir Quando ele lhe dá uma promessa E Deus tem lhe dado Grandíssimas promessas Ele vai cumprir cada promessa Na sua vida Amém? É claro que As promessas Elas estão ligadas Entenda isso A mandamentos Você tem que olhar para a promessa Sim Mas você tem que buscar o mandamento Que vai liberar aquela promessa Sabe? Que vai fazer com que aquela promessa Se concretize Se materialize Por trás de uma promessa Existe um mandamento E isso não pode ser desprezado Ponha por obras Ainda que você não entenda Por que Deus esteja pedindo isso Ainda que você não esteja compreendendo Por que Deus está falando isso com você Por que Deus está pedindo para você Tomar essa decisão Mas se é Deus Meu amado e minha amada E é mandamento Faça Porque Por trás desse mandamento Há uma promessa Há uma recompensa Na sua vida Em nome de Jesus Amém? Segura essa palavra Há uma promessa Há uma recompensa De Deus Então ponha por obras O que Deus tem falado com você Não temas Não serás envergonhada Não te envergonhas Porque não serás confundida Aleluia Antes Te esquecerás Da vergonha Da tua mocidade Você Que na sua juventude Ou na sua mocidade Adolescência Você passou por uma vergonha Você passou por uma vergonha Até na infância Algo aconteceu com você E fez com que você Ficasse envergonhado E talvez você carregue Esse trauma até hoje Deus está tirando Amém? Deus está tirando Essa memória Manassés Manassés Sabe o que significa isso Igreja? Manassés Deus me fez esquecer Ele está fazendo você esquecer Toda a humilhação Que você passou Sofreu passado Às vezes abusos De pessoas Que eram para cuidar de você De pessoas Que eram para te dar proteção Deus está me usando Para falar com alguém Aqui nessa manhã E Deus está livrando você Dessa vergonha Desse trauma Que você carrega Desde a sua infância Desde a sua mocidade Você crê Meu amado Minha amada Manassés Manassés Deus me fez esquecer E depois do Manassés Vem o Efraim Que quer dizer Deus me fez crescer Na terra da aflição Você gera o Manassés E o Efraim Na sua vida Em nome de Jesus Segura essa palavra Te esquecerás Da vergonha Da tua mocidade E não te lembrarás Mais do opróbrio Da tua viúvez Você mulher Que ficou viúva Ou homem Que está viúva E você Sofreu muito No casamento E você passou Por muita vergonha Muita vergonha Por causa do casamento A morte Eu não sei como que foi Coisas que você descobriu Depois que a pessoa partiu Isso ainda te deixou Mais envergonhado Ou envergonhada Deus está tirando Essa vergonha Da sua vida Em nome de Jesus Ele me usa aqui Como um profeta Como um homem de Deus Para abençoar E para falar Essas palavras Deus está tirando Deus está tirando Essa vergonha Amém Da sua viúvez Porque o teu criador Aleluia O teu criador É o teu marido O teu criador É o teu marido O Senhor dos exércitos É o seu nome E o Santo de Israel É o teu redentor Ele será chamado Deus de toda a terra Segura essa palavra Em nome de Jesus O teu criador É o teu marido Vamos ouvir testemunhos Do que Deus tem feito aqui Do que Deus tem feito Nas orações Na vida das pessoas Amém Deus tem feito Coisas grandiosas No nosso meio E Ele é Deus Ele é poderoso Ele é grande Em nome de Jesus Deixa eu pegar aqui O testemunho Da Graziele Aqui do Rio Grande do Norte Olha só o livramento Que Deus deu para ela De insônia e de medo Vamos ouvir Oi Pastor Helder Meu nome é Graziele Tudo bem Graziele Sou Rio Grande do Norte E eu vim contar Meu testemunho Amém Há um mês atrás Eu pedi oração Para o Senhor Porque eu não estava conseguindo Dormir no meu quarto direito Por causa que eu tinha Muita insônia Um pesadelo E Eu não conseguia dormir Aí eu comecei a acompanhar As suas orações Amém Comecei a orar Nesse propósito E graças a Deus Estou conseguindo dormir Muito melhor na minha cama Amém Você tem testemunho Manda para a gente O WhatsApp é 84 3201 1837 Manda Olha a Graziele Ela pediu oração Ela recebeu oração Ela não dormia Pesadelos E hoje ela está dormindo Muito bem Como ela disse Amém E a benção acontece Aqui nesse canal Manda É um áudio De um minuto a um minuto e meio 84 É o prefixo 3201 1837 Tem pessoas que foram curadas De hérnia de disco Numa oração Que eu fiz Alguns dias atrás Jesus curou você Você vai fazer o exame Não vai ter nada Os médicos vão se surpreender Amém Segura E se você está aqui pela manhã Me ouvindo pela primeira vez Eu estou com a hérnia de disco Jesus Cristo te dá saúde Ele é o Deus que te sara Ele remove essas hérnias Agora seja uma, duas ou quantas forem Ele remove Ele te cura Ele é o Deus que te sara Amém Glória a Deus Eu vou orar aqui meus amados Em nome de Jesus Se inscreve no meu canal Quem está aqui pela primeira vez É Jesuscidência Não é coincidência não Jesuscidência Foi Deus que trouxe você aqui Então aqui embaixo Tem um botão Inscrever-se Você clica nesse botão Aí vai aparecer a figura De um sininho Você clica no sino Notificação Você marca Todas Amém Pronto Já está debaixo das orações Onde tem oração Tem resposta E por que eu falo Para se inscrever Primeiro É de graça Não paga nada Segundo Crescimento Conhecimento Que você vai adquirir aqui Que vai ser gerado na sua vida E o terceiro motivo É a cobertura espiritual Pastor Helder vai orar por você E com você Todos os dias Tá bom Glória a Deus E eu quero orar com você agora Vai escrevendo aqui embaixo Seu pedido de oração Pode escrever Meio dia eu volto Meus amados E olha Sexta-feira Vai ser o último dia Da campanha Tenha preparado aí com você O óleo O suco da uva E a água E eu vou dar uma direção Tá bom Eu vou dar uma direção Na sexta-feira O óleo O suco da uva E a água E vou declarar uma bênção Sobre a sua vida Eu vou estar com os pastores Às dezoito horas Ok Dezoito horas Eu vou fazer essa oração Ao vivo Com todos os pastores E reverendos Do Rio Grande do Norte E vai ser muito forte Amém Vai ser muito forte O agir de Deus O que Deus vai fazer E vou passar a direção Pro mês de abril Que vai ser o mês Dos escolhidos Tá bom O mês dos escolhidos Vai ser tremendo O que Deus vai fazer Nesse mês Glória a Deus Vamos orar Querido Deus e amado Pai Criador do céu Da terra E de tudo que nela há Estou aqui meu Deus Unindo a minha fé Com a fé do teu povo E das tuas ovelhas Clamando meu Deus A tua bênção Clamando meu Senhor A sua unção Pedindo meu Pai Vem com o teu poder Visita meu Deus agora Cada um que entra Para receber essa oração Meu Deus Traga a bênção Tira a vergonha O opróbrio Meu Pai Em nome de Jesus Alguém que está orando Para ter filhos Meu Pai Que por algum motivo Meu Deus A medicina Diz que essa pessoa Não pode ter filhos Mas meu Pai Nós estamos aqui Nós estamos aqui meu Deus Clamando Pela medicina humana Nós estamos aqui meu Senhor Clamando Ao Deus vivo Que pode todas as coisas Oh meu Deus Eu oro Eu oro por esse homem Essa mulher Esse rapaz Que foi diagnosticado Com uma doença autoimune Ou qualquer outro tipo De enfermidade Meu Pai Em nome de Jesus Vem com o teu poder Venha com a tua unção Traga meu Deus A benção A cura A libertação De uma maneira poderosa De uma maneira especial É o que eu te peço Meu Pai Em nome de Jesus Eu declaro a benção Sobre todos Para a tua glória Amém Amém E amém Graças a Deus Está consagrada a água Beba com fé Sejam abençoados Em nome de Jesus Meio dia eu vou voltar aqui Você que está pelo Facebook E pelo Youtube Meio dia eu volto Na oração da bondade de Deus Aqui no canal do Youtube Tá bom Quem está no Facebook Corre para cá Se inscreve no Youtube Ok Nós teremos mais três orações Durante o dia Poderosíssimas Em nome de Jesus Amém Meus amados Eu vou pedir para todo mundo Curtir E mandar essa oração Para pelo menos sete pessoas Faz isso Seu pastor vai ficando Por aqui Um beijo E até A oração do meio dia